Outra coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes, eles vão no recital, a gente trabalhou, fez, e aí, é como você falou, ninguém é perfeito. Sempre vai ter uma coisinha aqui e ali, né? E eles, daí depois da noite eu mando mensagem, parabéns, foi muito bom isso, aquilo, tal, porque a gente está vendo o processo, a gente está vendo corrigir aquilo, e depois na hora ele faz muito bem aquilo. E aí eles falam, poxa, mas aquela parte ali... Eu falo, cara, mas para, pensa em tudo que você acertou. Pensa no processo, pensa no processo, não só no resultado. Pô, olha o quanto você evoluiu já, o quanto você... E quantos alunos, ou jovens, falando nisso, quantos jovens ficam tão obcecados com os erros, que eles, durante a execução, não conseguem virar página. Uma das coisas mais importantes, quando você toca em público, você faz um erro, a coisa mais importante é esquecer já, virar página. Porque se não vai acumulando, você fica frustrado, vai estar nervoso, isso leva a outro erro, que vai gerar mais frustração, mais nervosismo, e é um círculo vicioso, uma bola de neve, que vai fazer com que o teu recital termine de forma muito pior de como começou, geralmente. Você perde o controle, você perde o controle. Uma das coisas mais importantes é, errou alguma coisa, vira a página. Vira a página. Vamos fazer o resto aqui. E a outra coisa, também muito importante, é que eu repito sempre, quando posso, na hora... Porque em casa, trabalhando, estudando, é normal ser autocríticos, é normal olhar o erro, tentar consertar cada errinho, não deixar passar nada. Isso é normal na fase de estudo. Quando você vai tocar, você tem que esquecer todos esses detalhes técnicos, e pensar de fazer música. São duas formas mentes muito diferentes, aquela durante o estudo e aquela no palco. No palco, não deve existir mais agora a mão esquerda. Aliás, todo o trabalho técnico que você faz na tua casa deveria ter como objetivo aquele de te deixar livre e não ter que pensar nisso na hora de subir no palco. Essa é a execução. Execução. Pensa na música, pensa na... Em casa, vai trabalhar os aspectos técnicos também. Ótimo.